A Ucrânia é a situação típica de um país que trabalhou contra si mesmo, o povo caiu na onda do neoliberalismo, da revolução do Maidan e aí deu o que deu, coisa que a gente não quer aqui no Brasil. Eu não sei se ele merece ser preso, quem tem que decidir são os ucranianos, eu só acho que as decisões que eles tomaram foram assim, eu não faria o que ele fez, eu penso assim, eu não faria o que ele fez, mas eu não sou ucraniano. Eu não posso julgar, eu não posso julgar que ele vai ser... eles que fizeram, essa é uma decisão deles, eu não tomaria essa decisão, se eu fosse a liderança da Ucrânia eu não tomaria essa decisão que ele tomou de forma alguma, porque eu já sabia como é que isso ia terminar, a gente já sabia como é que isso ia terminar. Opa, é, a Ucrânia tá ganhando a guerra, Gugu, tão ganhando a guerra. Se for assim, o Japão atacou as costas dos Estados Unidos em 43, eles atacaram, pouca gente sabe, não quer dizer que tá ganhando, ganhar a guerra não é isso, tá gente. Essas coisas são boas, gente, é midiático, é bom, essas coisas, Gugu, deixa eu te falar, é midiático, é bom, a imprensa vende, ela vende o jornal dela, ela pega a cota de trouxa dela do dia, ganha o jornal, canal de moleque ganha o dinheiro, tu compra um tênis novo, compra um celular novo dele, uma câmera nova, essas coisas. Mas a realidade mesmo da guerra, a realidade é outra, a realidade tem que ser feita por especialista honesto, porque tem dois tipos de especialista, tá, tem o leigo honesto e desonesto, especialista honesto e desonesto. Então você procura a última categoria, que é o especialista honesto, que desses quatro que eu te falei, deve ser mais ou menos aí 1%. Tem o leigo honesto, o leigo desonesto, né, o especialista honesto e o especialista desonesto. Você procura o especialista honesto, mas já vou te falando, tem pouco.